Eu confirmo esse valor, me foi repassado na época pelo Fernando Soares. E essa, toda a compra de Passadena foi conduzida pela área internacional da companhia e foi aprovada pelo Conselho de Administração. Eu já dei essa declaração aqui, mas eu acho que novamente preciso colocar. A diretoria da Petrobras, pelo estatuto, não tem autonomia para a compra de uma refinaria. Então, se existe alguém responsável pela compra da refinaria, é o Conselho de Administração. E vários órgãos hoje ainda não entenderam isso. A responsabilidade da compra da refinaria chama-se Conselho de Administração da Petrobras. Porque a diretoria não tem autonomia e se o Conselho chegasse lá, a Petrobras, a diretoria, vamos dizer, sugerisse a compra da refinaria. O Conselho podia entender que não era bom negócio, morreu ali e acabou. Então, precisa ficar claro, que até hoje não está claro. A responsabilidade da compra de Passadena é do Conselho de Administração da Petrobras. E quem era presidente do Conselho à época? Atual presidente do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.